Música Lembrado principalmente nos momentos de maior dificuldade do cidadão, os soldados são pessoas que se dispuseram a servir sua pátria ou o seu estado, colocando a sua própria vida à disposição da sociedade. Ser soldado é diferenciado. Nós podemos ser o que sejamos, mas se passarmos de soldados, já podemos até dizer que nada somos, porque todo soldado ele é o combatente. O do coronel ao soldado mais recruta. Somos todos soldados, com a mesma missão, com o mesmo ideal. E isso nos vence de orgulho, de alegria, de fazermos parte de uma corporação voltada não só para o combate, mas também para o agregar com a comunidade. Atenção, escola! 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 O estado nacional foi estabelecido dia 25 de agosto, data do nascimento de Duque de Caxias, como o dia do soldado. Em Tailândia, a comemoração aconteceu no Batalhão da Polícia Militar, que recebeu a visita de alunos de escolas locais. É a primeira vez que eu venho aqui, sim, é muito bom isso que a professora Ademora está nos proporcionando, de conhecer aqui, ver o trabalho dos policiais daqui de Tailândia, que eles protegem nós. E é muito bom, no dia do saudado hoje, nós viemos aqui parabéns a eles pelo trabalho que eles fazem. A professora Eder Maura, da Escola Ezequiel Alves dos Ramos, relatou a importância da relação escola-polícia. É um trabalho muito importante fazer com que eles conheçam o desenvolvimento do trabalho da Polícia Militar aqui em Tailândia e está aproximando a comunidade da polícia, na prestação de serviços, quando em algum caso eles virem necessitar. E está trabalhando também a importância da disciplina, essa questão da hierarquia, que nós sabemos que eles vão ter que trabalhar durante toda a sua vida, na sua vida profissional e na sua vida familiar. Durante todo o dia, o batalhão esteve aberto para os alunos que conheceram um pouco do trabalho dos soldados no município. A ocasião especial também para os alunos da Escola José Edivar Coelho Frota, que terá turmas no formato cívico-militar. Para os alunos é um momento ímpar, principalmente para os nossos alunos da Escola Cívico-Militar na José Edivar. Tendo em vista que eles já estão tendo esse primeiro aprimoramento cívico-militar, e eles vêm aqui conhecer, inloco, como é que a coisa realmente funciona e levar para todo o resto dentro da escola. Queria aproveitar esse momento também e agradecer ao prefeito Macarrão que tudo isso da Escola Cívico-Militar acontece, porque ele, juntamente com o Coronel Corrêa, fizeram com que isso fosse realidade hoje. E vocês veem, essa questão cívica muda a criança, muda um contexto que a gente vive dentro da Vila Macarrão. Hoje eles têm uma perspectiva de vida bem diferente. Então eu só tenho a agradecer esse momento, um diferencial na vida de cada um deles. Com o reconhecimento e confiança da sociedade local, os soldados em Tailândia têm garantido cada vez mais, com o passar dos anos, a sensação de segurança que a comunidade tanto deseja.